Música Declaro aberta a segunda audiência pública de 2021 da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada por meio de plataforma Zoom devidamente convocada para o dia 3 de maio de 2021 conforme o edital publicado no dia 29 de abril de 2021 com o seguinte tema Discussão sobre o projeto de lei 4022 de 2021 do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2022 e das outras providências. Quero registrar a presença dos senhores deputados Deputada Marta Rocha Deputado Anderson Moraes Deputado Eleomar Coelho Deputado Marcelo Cabelereiro Tem mais algum deputado presente? O Rodrigo Bacelar, presidente E o deputado Rodrigo Bacelar A gente está a presença das autoridades Leonardo Lobo Pela Secretaria de Fazenda Pela Secretaria de Planejamento e Gestão José Luiz Amit Tatiana Telles Mônica Maria Pela Procuradoria Geral Bruno Razan Pela Defensoria Pública Rodrigo Batista Júlia Chaves Pelo Tribunal de Justiça Gabriel de Albuquerque Pinto Pela Assessoria de Planejamento e Orçamento TJ Ana Paula da Silva Soraya Souza Paulo Roberto Leonardo Pacheco Elisé Viana Rodrigo Silva da Conceição Pelo Ministério Público Marcelo Vieira de Azevedo Pelo Tribunal de Conta do Estado O senhor Alexandre Rosário Dando início Os nossos trabalhos Informo que a palavra será franqueada aos deputados Para os seus questionamentos E ponderação E ao final da apresentação Do senhor secretário Passo a palavra Ao senhor secretário de Finanças Leonardo Lobo Para que ele possa fazer A apresentação Do projeto de lei Da diretriz orçamentária Do Estado Para o exercício de 2022 Com a palavra Ao senhor Leonardo Lobo Presidente Eu entendo que o ideal Que começasse a apresentação Fosse o secretário de Planejamento Pois a elaboração da peça É feita pela secretaria de Planejamento Sem problema Presidente Zami Quem fala E vossa excelência permitir Nós já combinamos aqui Nós temos uma apresentação Pronta E eu começaria Colocando as linhas gerais Do planejamento Dessa peça Depois eu passaria Ao subsecretário Leonardo Lobo Peraí secretário Tem algum áudio aberto aí Tem alguém que está Com o áudio aberto Fala secretário Eu passaria a palavra Para o subsecretário Lobo Depois voltaria para mim Que terminaria com a parte De despesas E as iniciativas de gestão Se vossa excelência permitir Eu gostaria de Fazer uma apresentação E começar neste momento Sim Com a palavra O secretário Zamit Estou colocando aqui A apresentação Pronto Bem Excelentíssimo senhor presidente Deputado Márcio Canela Desta comissão Excelentíssimos senhores Deputados Deputado Marta Rocha Em seu nome me permito Como saudar Todos os outros Deputados desta comissão Excelentíssimo senhor Defensor-geral Rodrigo Pacheco Excelentíssimos senhores Autoridade dos outros Poderes Nós gostaríamos agora De fazer uma breve Apresentação Dessa nossa Desse nosso projeto De lei A LDO Que foi enviada Para os senhores Há duas semanas Atrás E eu gostaria De iniciar Sempre contextualizando Os instrumentos De planejamento Que perpassam Do plano plurianual Chegando até a lei Orçamentária anual A LOA Que é a base Da nossa execução Financeira No ano vindouro Para essa lei De 2022 Do ponto de vista Da legalidade Nós temos A Constituição Estadual Que determina O cumprimento Das metas e prioridades A orientação Para a lei Orçamentária anual Além De estabelecer As políticas De aplicação Para agências E quaisquer Outras Outras Alterações Nas legislações Tributárias É importante Frisar Também Que a LRF No seu Artigo 4 Ela determina Que nós Coloquemos Nesta lei Os anexos Que são Os anexos De metas Fiscais De forma Que nós Sinalizemos Quais são As nossas Metas Fiscais Qual é O nosso Compromisso Da dívida Pública Bem como Quais são Os riscos Fiscais Que podem Vir a impactar A nossa Lei orçamentária Para esta LDO de 2022 Nós vamos Tratar aqui A nossa parte De metas E prioridades As metas Fiscais E os riscos Fiscais Gostaria De salientar Que para a parte De metas E prioridades Nós estamos Iniciando Um projeto Que se chama Pacto Este pacto Ele é Composto Desses cinco Eixos Prioritários E esses Eixos Prioritários Estão em Construção E como eu havia Dito anteriormente Na comissão Na comissão De orçamento Em que eu tive A oportunidade De bater um papo E apresentar Algumas ideias Sobre planejamento Nós estamos Construindo Este projeto Esse projeto Tem esses Cinco eixos E nós Pretendemos Apresentar Nos próximos dias A essa casa Esses cinco eixos E quais são Os projetos Que compõem Para resumir Receber dos senhores Sugestões De alteração Acréscimo E modificações Para que A partir daí Nós Consubstanciemos A LOA E fechemos a LOA Para apresentação Os senhores Do ponto de vista Das metas fiscais Este É o quadro Que apresenta Os senhores Nós tivemos Nós tivemos Nós estamos Prevendo Uma receita De 70 bi Com despesas De 90 Tendo Um resultado Nominal De 22 bi De diferença E um resultado E um resultado primário Receita primária Menos despesas primárias De 12 bi E a dívida pública Composta De 174.5 bi Ainda Do ponto de vista De riscos fiscais Nós hoje Temos um passivo Contingente Na faixa De 92 bi Que vem sendo Discutido Pela nossa PGE Agora Senhoras Ele se Ele disse Para o senhor Presidente Eu gostaria De passar a palavra Para o subsecretário Lobo Ele Fazer as considerações Sobre as previsões Receita Bom dia Senhores Vou fazer aqui As palavras Do secretário Osamite As minhas Agradecendo a oportunidade De estar aqui Mais uma vez Nessa comissão Sempre lembrando Que nós Trabalhamos Com Os parâmetros Macroeconômicos Vindos de Fontes terceiras Não nossos Então Nossas fontes Básicas São o IBGE O Boletim Focos Do Banco Central E da EIA Para a gente Buscar o preço Em dólar Do barril Para o período Se vocês Observarem A gente usou O foco De 5 de março O foco Já agora De abril Já está um pouquinho Pior A verdade Tanto em Variação do PIB Quanto Em câmbio Então O cenário Já dá uma pioradinha Agora já em abril Mas de toda forma Como nós temos Que mandar E aí A gente vai ter Uma conversa Acho que longa Sobre isso Hoje E como isso Impacta O PLDO Sobre Qual cenário Que a gente Fez esse PLDO Esse PLDO A gente fez Sobre um cenário De grande incerteza Um cenário Que a gente não sabia Se haveria Concessão da CEDAI Um cenário Que a gente ainda Não fez A adesão Ao novo regime De recuperação fiscal Um cenário Que a gente Essa adesão Ao regime De recuperação fiscal Ela ainda Depende Alguns entendimentos Inclusive Da própria STN Só para os senhores Terem ideia A gente ainda Não fez o pedido Por um motivo Muito simples Você teve Uma alteração Na lei Complementar 178 Que faz Dar tratamento A diversas questões Do regime E justamente O artigo Que cuida Da adesão Ao Rio de Janeiro Ele foi alterado Para o artigo 21 Dessa lei Assim como o artigo 23 São artigos Que tem um impacto Muito grande Sobre a projeção De dívida Que a gente vai Do retorno Ao pagamento Então Veja senhores Imagine Isso Um mês atrás A gente tinha Menos certezas Ainda Hoje Nós estamos Com mais uma Eliminar No STF Que está Felizmente Nos dando fôlego Dada a omissão Do governo federal Em ter feito A edição Do decreto Logo após A lei Que nos fez Ter um gasto Só esse ano De aproximadamente Um bilhão De reais Um desembolso De caixa No ano Entrei de novo Entrei de novo Entrou Deputado Então Suposto Você pode ir Para o próximo Quadro Por favor Isso Aqui está A nossa projeção Nossa expectativa É que O ICMS Aqui vocês tem que entender Que a gente Quando a gente Faz a projeção De ICMS É uma projeção De ICMS Sem Nenhum movimento Tipo Algum acordo Como a gente fez Com a Petrobras Ano passado É o ICMS Sem qualquer tipo De receita Vamos colocar Desse forma Extraordinária De ICMS Então Eventualmente Ele pode vir Um pouco melhor A nossa receita De royalties Ela está Se recuperando Dado Novo patamar De preços Do barril Espero eu Que esse patamar Se mantenha Obviamente A gente também Essa receita Ela tem um risco Ainda muito grande Dada a possibilidade De julgamento Da ação Da partição Da receita De royalties No governo federal Então assim Temos outros riscos Que nos preocupam Além disso Acho que tem um número Que chama muita atenção E aqui Eu vou aproveitar Para chamar Mais uma vez Também A atenção Do início Da minha fala Esse número De operação De crédito Esse número De 4 bilhões De reais De operação De crédito Ele pressupõe As operações Previstas No plano De recuperação Inicial Aquele que a gente Ainda está Também Por força De decisão liminar Seria a operação De 3 bilhões Para Fazer leilão De resto A pagar E uma operação De 1 bilhão Para fazer Pagamentos Precatórios Só que Da nossa experiência A STN Hoje Caso alguns Dos deputados Questionem isso Dado o nosso Stock de RP Eu já adianto Eu não acredito Que a STN Liberasse uma operação Dessa Para a gente Ainda que Esteja na lei E esteja no plano Digo isso Pela experiência Mais recente Que nós temos Tido Enfrentamento Com a STN Com relação A operações De crédito Simplesmente Há aditivos Que não modificam A situação financeira De algumas operações De crédito Nós ainda temos Vigente São aditivos Que simplesmente Fazem pequenas alterações De escopo Naquilo que Os gastos Vão acontecer Uma questão Claramente Não é uma questão Fazendária Nem para a gente Nem para a própria STN E a STN Por conta da nossa Entrada No STF Para pedir a nossa Manutenção No regime Tem questionado Essa possibilidade De fazer Esses aditivos Então assim Essas operações Estão aqui Em respeito Ao plano Assim como Estão aqui No PLDO Dado que ele foi feito Já tem um tempinho O pagamento De dívidas No montante Previsto No plano Da lá Para dar um 5,9% Então assim Para vocês Terem noção Da medida Dívida que isso Significa Regime novo A Secretaria da Fazenda Antes do início Uma construção Mais próxima A casa Para a gente Definir alguns Critérios Coisas do tipo Vamos considerar O que? Por exemplo Ainda que a gente Não tenha Promulgado as leis Necessárias A adesão RRF Consideramos O efeito Delas Ou não Consideramos A nossa permanência No novo regime Ou não Então assim Porque tudo isso Impacta muito O desenho Da lua Nós nos próximos meses Vamos ter Grandes discussões Em função Do regime De recuperação Fiscal E que eles Precisam estar De alguma forma Espelhados Na lua Se a gente Fizer um regime Uma lua Descasadas A gente Basicamente Está dizendo Que a gente Não vai A lua É a nossa Bússola Para a despesa Pública Então Se eu Desconecto O regime Da lua Eu tenho Muita dificuldade De efetivar Esse regime E a gente Conseguir o equilíbrio Fiscal Que garante O pagamento De salários Que a gente Vai tentar Fazer essa busca Desse salário Trazer isso Para o dia primeiro A garantia Das políticas Públicas A garantia Do cumprimento De índices Então Assim A gente vai tentar Eu vou Tentar colocar Tudo isso Tentar não Eu vou colocar Tudo isso No regime De recuperação Fiscal As nossas Obrigações E eu vou Pisar do outro lado Que a gente Faça o caminho Contrário Então assim Só para os senhores Terem ideia Da magnitude Até minha sugestão A gente Para o próximo Slide Que a gente Mostra Essa diferença Da receita Não Mostrando Só as receitas No limite A receita bruta Está em 84 bilhões A gente vê sempre Um gap De em torno De 20 bilhões Mas aqui São as deduções Que deduções São essas Aqui nós estamos Falando basicamente De transferência Município E Fundeb O que a gente Faz É o pagamento Do Fundeb Então é essa Que é a diferença Entre a receita bruta E a RCL Senhores A RCL Eu acho Que é um E aqui Aproveitando Que estão os colegas Dos poderes Aproveitando Para lembrar A lei complementar 178 Ela alterou A LRF Então nós temos Que ficar de olho Nessa LRF Para nós cuidarmos Da nossa despesa De pessoal Porque vai mudar Radicalmente A forma de cálculo Vis a vis Aquilo Que era Feito no estado Do Rio de Janeiro Ainda que Muito dessas mudanças Mas pelo menos Parte dessas mudanças A gente já tivesse Preparado Por conta da decisão De dois anos atrás Do Tribunal de Contas Do estado Que retirava Da dedução Da despesa De pessoal A receita de royalties Participações especiais Então Além disso Você vai ter Mais uma alteração Relacionada A inativos Que agora vai ficar Sai do ponto Da despesa Do poder executivo E vai Para o ponto Da despesa Dos poderes Então A gente está Atento Aqui A RCL E a busca Da melhoria Da RCL É importante Para todos nós Para a gente Fazer esse ajuste Da despesa De pessoal Da maneira Mais Adequada Para a gente Cuidar do nosso servidor Próximo slide Por favor Agora é conosco Aqui Tá bom É com vocês A única despesa Que eu falei Era de dívida Mas eu acho Que eu já dei O meu recado Bem Senhores Dando continuidade E foi muito importante Os aspectos Abordados pelo Subsecretário Lobo Em relação Ao regime De recuperação Fiscal Eu gostaria De salientar A todos os senhores Que como Uma das tarefas Princípuas Da LDO É estabelecer As diretrizes Para a LOA Nós fizemos Uma questão Nós fizemos Questão Aqui no executivo De deixar Consignado O fato De que nós Estaríamos De alguma forma Mesmo que não Estabelecendo Oficialmente Nos números Tentando Adequar Essa nossa Previsão Financeira Ao que Pretendemos Aderir Com a nova Lei 178 Isso foram As premissas Que nós Estabelecemos Para que Já na nossa Discussão Com os Poderes Internamente Com as Secretarias Nós já Tivéssemos Uma base Estabelecida Que é Que são As regras Que serão Cumpridas Ao ingressarmos Na lei 178 Mas ao mesmo Tempo Nós não Podemos Retirar Os benefícios Que essa Lei 178 Nos trará Como a Suspensão Do pagamento Da dívida Como dito Pelo Lobo O que Que eu Quero dizer Com isso Que ao Estabelecer As despesas As despesas De capital Por exemplo Os senhores Vão ver E as despesas Obrigatórias Os senhores Vão ver Que lá Estará Constando O pagamento Específico Da dívida E do serviço Da dívida Que com a Suspensão Da lei 178 Com a suspensão Vinda da lei 178 Muito provavelmente Não constará Da nossa LOA Mas por outro lado Nós fizemos Um exercício Aqui De análise Da série histórica De todos Os envolvidos E Fizemos Algumas adequações Já para Termos É A base Da lei Do teto De gastos Que é uma Das metas Que são Estabelecidas Para O governo Do estado Para se manter Dentro do regime Nós vamos ter Outras obrigações A fazer As discussões Eu gostaria Também Muito De frisar Isso Que ao longo Dessas últimas Semanas Muito se falou Sobre o que pode O que não pode No novo regime É a intenção Do nosso governador Cláudio Castro Ele já está Marcando Com todos Os poderes Para que nós Daqui Comecemos A conversar Com todos Os senhores E tendo Dois aspectos Importantes A serem Estabelecidos Nessa conversa Com os senhores O primeiro É explicar O que que é Esse regime De recuperação Fiscal E como ele Se coloca Ao longo Do tempo Para todos Nós Como um todo E o segundo É quais são Os aspectos Que nós estamos Estudando De medidas Concretas Que nós Seremos Obrigados A aderir E a partir Deste ponto A gente Começar A discutir Como um todo Quais são Os limites E quais são As obrigações Que nós Estados Teremos Que prestar Contas Para não Sairmos Do regime E como nós Nos dividiremos Entre nós Com as nossas Respectivas Obrigações Para podermos Como um todo Atingirmos Esta Esta meta É importante Frisar Que este Este Esta obrigação Esta obrigação Ela é Partilhada Ela não é Uma obrigação Do executivo Ela será Uma obrigação Que todos nós Teremos que Assumir Para que o Estado Não saia Do regime E também É importante Já Adiantar Que hoje Pela lei 178 E pela própria Regulamentação É Nós Estaremos Muito bem As nossas Contrapartidas Estarão Muito bem Definidas E que precisarão Sair daqui Para O governo federal Na hora que nós Pedimos A nossa adesão Definitiva Com a apresentação Do plano E aprovação Das respectivas Leis Elas vão ter que Sair daqui Muito bem Acertadas E azeitadas Porque não é Não nos é Permitido Hoje O não Cumprimento Daquilo que a lei Estabelece Dito isso Eu gostaria de Apresentar Os senhores Que Nós estamos Calculando Para despesas Correntes Uma variação Muito menor Do que foi Apresentado Neste ano De 21 A nossa despesa Ela permanece Quase a mesma Que está prevista Para esse ano Atual Em que nós Conseguimos Estabilizar Os nossos Gastos E que dentro Dessas despesas De capital É como eu havia Dito Estão incluído Aí Ela parece Alta Porque ali Está A dívida Que nós Teríamos Que Que pagar A União Na LOA Muito provavelmente Como eu já havia Dito A gente vai ter Essa alteração O nosso Déficit Previsto Ele está No valor De 21 bilhões E meio Ele é Bem menor Do que o Déficit Previsto Para 21 Esse ano E nós Nós temos Nós temos Já uma 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 Boa Uma boa Estimativa De que ele vai cair Principalmente Porque a gente vai retirar O valor do serviço Da dívida Além Dos esforços Que nós estamos Fazendo Como um todo Nós pretendemos É fazer uso É fazer uso Na Na Loa No envio Da Peloa Do recurso Extraordinário Que foi Uma das Inovações Que nós fizemos No ano passado E além disso Uma outra inovação Que a gente vem Implementando Nos últimos Dois anos Que foi a Construção Do programa De orçamento Detalhado Do PIERJ Que é o plano De investimento E a tentativa De parametrizar Os nossos gastos No nível unitário Para tentar Colocar Um nivelamento Dos preços unitários É uma das Nossas metas Para o envio Da Peloa De forma Que a gente Consiga Em primeiro lugar Ter uma padronização Dos itens Básicos De aquisição Para o ano Que vem Segundo A aproximação A aproximação Do que a gente Pretende fazer Para o ano Que vem Alinhado Com o PPA Com a Loa E como consequência O aumento Da nossa capacidade Que é o mais importante O aumento Da nossa capacidade De execução Daquilo Que a gente Planejou Hoje A nossa capacidade De execução Ela varia Em torno De 50 A 60% A gente Conseguiu Reduzir O número De projetos No PPA E consequentemente Na própria Loa E por conseguinte A gente Está fazendo E está executando Aquilo Que a gente Tem acordado Com todos os outros Poderes E aprovado Com o Legislativo E isso Nós pretendemos Nós pretendemos Materializar Através Da definição Do detalhamento Deste projeto Que nós estamos Chamando de pacto Que nós Que eu já Apresentei anteriormente Nas metas E prioridades E que será Já Nesse momento E a vantagem É que nesse momento Nós já vamos Discutir com os senhores E nós já partiremos Para a proposta Da Peloa Com estes Projetos Esses Esses Eixos Detalhados E discutidos Com os senhores Então isso já Se tornará Mais fácil Porque já terá Uma aderência Com a conversa Prévia Que nós faremos E em cima disso O nosso trabalho Nos próximos meses Será De transformar Este programa Aderente Ao que vier Do regime De recuperação fiscal Que é o que nós Vamos também Trabalhar em conjunto Ao final Eu digo aos senhores Que teremos Uns Próximos Dois Três meses Muito Muito Pesados Do ponto de vista De trabalho Mas ao mesmo tempo Muito gratificante Porque Eu ouso dizer Que nós conseguiremos Nos unir Em grupos De trabalho Na discussão E no alinhamento Desses desafios Que nós teremos Que fazer Que é a adequação Da lei A lei 178 Para os próximos Dez anos Isso vai ser Um ganho De trabalho Um ganho De gestão Imenso Que será A construção Desse projeto Que eu chamo A peloa De projeto A todas Essas mãos Envolvidas Era isso Senhor Presidente Deputado Márcio Canella Que eu tinha A dizer E me deixo Deixo aqui O governo Do estado A disposição De todos Os senhores A perguntas Obrigado Deputado Zamit Agora eu quero Flanquear a palavra Aos senhores Deputados Que queiram Fazer uso Presidente Marta Rocha Gostaria de me escrever Deputada Marta Luiz Paulo Se inscrevendo Ô Luiz Senti sua falta Ah Mas eu Estava presidindo A CPI Assim que acabou Eu vim Senti sua falta Mesmo Mas estamos aqui Já ouvimos Parte da prejeção Tem algumas perguntas Para fazer Então primeiro Deputada Mais algum deputado Quer fazer o uso Da palavra Presidente Pela ordem Deputado Márcio Pacheco Deputado Márcio Pacheco É só para Já registrei Meu voto Também no grupo É só para deixar Os votos Estão consignados No grupo Obrigado Presidente Com a palavra Deputada Marta Rocha Boa tarde A todas E todos Eu quero Saudar aqui O nosso Presidente Da comissão De orçamento Nosso querido Deputado Márcio Canella Cumprimentar Todos os deputados Presentes Fazer um cumprimento Especial O doutor José Luiz Amite Dizer que É sempre muito bom E ver Que não faço Passo da base Do governo Mas quero dar O meu depoimento Que acho que o governo Acertou E tenho por perto Cumprimentar Aqui o nosso querido Defensor Público-Geral Rodrigo Pacheco Em nome dele Saudar Todas as autoridades Presentes E aí Presidente Canella Eu queria fazer Algumas considerações E deixar a cargo Aí Ou do doutor Zamite Ou do doutor Leonardo Lobo Para a sua Reflexão E resposta Primeiro dizer Que me causou Muito espanto Que não tenha Figurado Nos eixos Prioritários A questão da saúde Eu não sei Se foi na fala Do doutor Leonardo Ou na fala Do doutor Zamite Que falou Do cenário Das incertezas E colocou A questão Da SEDAI A questão Do regime De recuperação Fiscal E aí Eu quero Fazer um Contraponto E dizer Que se existe Uma certeza Que é Particularmente Difícil Ao estado Do Rio de Janeiro É que O ano De 2021 Será vivido Com pandemia E o ano De 2022 Terá Sem dúvida Nenhuma O reflexo Do que Representou Para a saúde E para o impacto Da economia Aqueles que Olham A economia Antes da vida Mas eu acho Que me causa Espanto Não ter um eixo Sobre saúde E o segundo eixo Quando fala De desenvolvimento Econômico E obviamente Isso tem sido Um discurso Nessa casa O próprio Deputado Luiz Paulo Sempre faz Essa observação Nas reuniões Da comissão De tributação A ausência De um projeto De desenvolvimento Econômico Para o estado Mas pensar No complexo Industrial Da saúde Pensar Exatamente No fortalecimento Da saúde Como Um projeto De desenvolvimento Econômico Me faz Me faz Dizer Que Me causa Novamente Espanto Não estar Dentro Dos eixos Prioritários Essa questão Da saúde Embora Entenda E acho Que foi Um belo exercício Até quando Se pensa No pacto Foi um belo exercício Feito pelo governo Mas no meu entendimento Precisa ser aperfeiçoado Pelas questões Que eu já Ponderei A outra questão É sobre as operações De crédito Isso é objeto De observação E aí eu só queria Dizer que no Capag Nós temos Nós O estado Do Rio de Janeiro Temos avaliação D Que nos coloca Como baixa Disponibilidade Financeira Então eu queria Entender um pouco Melhor Como está pensando O governo Nessa coisa Dos créditos Suplementares E por último Até para permitir Que os nossos Companheiros Deputados Possam fazer Suas observações Eu quero aqui Dizer Que apesar Dessa Desse sentimento Que o governo Passa Que respira Nesse momento Um ar De bons tempos Esse não é O sentimento Que eu trago É um sentimento Que só estamos No regime De recuperação fiscal Por força De uma liminar Do ministro Fux Que nos deu Como presente De Natal Haja vista Que essa liminar Foi concedida No dia 24 de dezembro E ao contrário Do que se comemora O governo Eu acho Que fizemos mal Em perder A CEDAI Mas não vou Só política Sobre o tema Mas quero entender E tenho inclusive Vou Tenho inclusive Estudado isso E debatido Sobre isso Eu quero entender Um pouco O que vai acontecer Com as receitas Oriundas Da CEDAI Por que que eu digo Isso Porque hoje Na fala Do governador No dia Da sua posse Em que eu assisti Online Porque tem uma mãe De 91 anos Que vive comigo E portanto Preserva o distanciamento Social Mas assisti Não só a sua posse Mas como também A sua entrevista Ele já colocou Várias observações Sobre como será Utilizado esse dinheiro Então eu queria entender E buscar Desde já Porque inclusive Estou Estou apresentando Amanhã Um projeto de lei Para estabelecer Alguns critérios De transparência Mas eu queria entender Um pouco Como qual é O planejamento Que se tem No que se refere As receitas Da CEDAI E se esse recurso Está sendo Previsto Como uma estimativa De receita A ser inserida Em 2022 Então agradecendo A oportunidade De apresentar Essas reflexões E cumprimentando Mais uma vez Não só O nosso presidente Mas também Os representantes Do governo Na figura Do doutor Zamit E dizer Para o meu presidente Luiz Paulo Que eu saí Um pouquinho antes Do término Da CPI Para poder Estar presente Aqui Obrigada Boa tarde A todas E todos Obrigado Obrigado Deputada Marta Rocha Passar a palavra Para o secretário Zamit Presidente É Sim Respondendo Respondendo A deputada Marta Rocha Em primeiro lugar Deputada Muito obrigado Pelas suas palavras Me sinto muito Lisonjeado E digo para a senhora Que eu sou Um servidor do Estado E estou aqui À disposição do Estado Naquilo que Estou com as minhas forças Dedicadas ao Estado E tenho plena convicção Plena convicção De que a gente Vai sair dessa Nós começamos a sair Do fundo do poço E isso é um esforço Em conjunto De todos nós Não apenas De uma pessoa Mas e sim De todos Com orientação Do nosso Governador Cláudio Castro Mas também Da parceria Que todos os senhores E senhoras Têm feito Conosco Muito obrigado Viu deputada E respondendo A sua pergunta A saúde e educação Ela está sim No pacto Nós tivemos Um cuidado Deputado Ao Pensar no pacto Uma das dificuldades Que a gente tem É ter projetos Muito difusos Então Eu vou explicar Um pouquinho A construção Nós Estabelecemos Uma construção Em cinco eixos Eixos que Trabalhariam O social A segurança A tributação E regime fiscal A administração E o desenvolvimento Econômico A partir daí Nós desenvolvemos Projetos Embaixo Destes eixos De forma A atender A população Como um todo Digo isso Porque a saúde E educação Elas estão Dentro do Enfrentamento A pobreza São projetos Que estão Dentro do Enfrentamento A pobreza Hoje Nós vamos ter Quatro ou cinco Projetos Carro-chefe Destas dois Destas duas disciplinas Digamos assim Saúde e educação E hoje Antes de conversar Com o Alerje E com o Judiciário Nós estamos Em torno De cinquenta e oito Projetos E tentando Buscar Vinte e nove Objetivos Para os próximos Dois anos Há um rigor Muito metodológico Que é uma coisa Que o deputado Luiz Paulo Fala muito E nós Tivemos isso Como Como eixo central De que a gente Precisaria ter Um rigor Metodológico Muito grande No estabelecimento Desse pacto De forma A poder justificar Desde A ideia A ideação Do projeto Até a prestação De contas Isso a gente Vai apresentar Ao longo Dos próximos dias A segunda Pergunta Que a senhora Fala Desenvolvimento Econômico Está sim A parte Do projeto Da exploração Da indústria Da saúde Dentro Das ideias Desenvolvimento Econômico Os senhores Podem ver No anexo De metas E prioridades Que existe Um projeto Estratégico Chamado Industrializa Rio E aí Dentro deles Os senhores Vão receber Mais a frente O detalhamento Em que foca No polimetal Mecânico No aço Na área Na área Da saúde Que são esses Os três Ah E do setor Cervejeiro Se eu não me engano Que são esses São esses Não vou chamar de eixo Para não me repetir Mas vão ser Os polos de atenção Que nós teremos Nos próximos dois anos A outra A outra Pergunta Eu vou pular A da operação De crédito Que o Subsecretário Lobo Eu vou passar a bola Para ele Eu vou falar da CEDAI Deputada Essa preocupação Que a senhora tem Também é uma preocupação Que nós Temos aqui hoje É importante dizer Que as receitas Da CEDAI Serão utilizadas Em Despesas de capital Isto é Investimento Elas serão Únicas Exclusivamente Por investimento E para a cobertura Dos projetos Do pacto É importante A gente salientar E eu gostaria De externar isso Isso é um recurso Extraordinário Então a nossa ideia Ela vai ter Como premissa Basicamente Um Cumprir Os programas Que nós Acordemos Neste pacto Dois O desenvolvimento Econômico do Estado Tendo o Estado Como indutor E viabilizador E três A capacidade De execução Dos órgãos Porque Uma das Preocupações E Que o nosso Governador Cláudio Castro Colocou E é premissa De planejamento É a transparência E o cuidado Com o uso Desse recurso É importante Frisar Entrar Esse dinheiro Da CEDAI Não significa Que nós vamos Estar nadando De um dinheiro Muito pelo contrário O esforço Que a gente vai Ter que fazer Vai continuar Este capital Da CEDAI Ele vai ser Uma injeção Que nós vamos Estar recebendo Exatamente Para construir Essa base Para o crescimento Agora O Lobo Por favor Responda a pergunta Das operações De crédito Por favor É Só ainda Para complementar Que se colocou Pela CEDAI A gente tem Uma limitação legal A LRF Muito clara Receita de capital Tem que ser usado Ou Em despesas de capital Ou em aporte Do fundo financeiro Da Previdência A palavra do Dr. Zamit Ela tem fundamento Na própria lei Obviamente Vai ter a decisão Do governador Em que ele vai Querer gastar Mais numa Dessas duas Possíveis despesas Então assim A fala do secretário Está Absolutamente Amparada Na legislação federal Que existe Há mais de 20 anos Sobre a operação De créditos Deputada Na verdade O que acontece é o seguinte Dentro do regime De recuperação fiscal Você tem Excepcionalização Proente que aderir Contratar aquelas operações Que estavam previstas No tempo Então assim Ela excepcionaliza A aplicação Por óbvio Da CAPAG A própria lógica Do plano Ela seria Diamantralmente Oposta A lógica Da CAPAG Você só está No regime De recuperação fiscal Porque você estaria Em uma situação Muito complicada O que eu quis fazer Aqui o adendo É que a gente colocou Aquela receita Ainda que eu pessoalmente Não acredite Que ela vai de forma Nenhuma se realizar Por um motivo Muito simples Como eu expliquei Para a senhora Em operações de crédito Que ainda estão vigentes Que nós precisamos Que nós precisamos A gente vem sendo Vem sendo vetados Esses aditivos E a gente está Num bate Bastante intenso Com o STN Para ver se a gente Consegue reverter Até porque Seriam operações De crédito Que seriam Inclusive Para a área De saneamento Temos que nos lembrar Que a SEDAI Geradora Fornecedora De água Ainda é nossa A gente precisa Que ela esteja bem Porque afinal de contas O que a gente está Mal colocando hoje No nosso setor de saneamento Está muito parecido Muito mais próximo Do desenho Do setor de energia Você teria Uma geradora de água E distribuidoras de água Então assim Só não teria transmissão Por assim dizer Então Nós precisamos ainda Manter essa SEDAI Que existe forte Até porque Hoje em dia Ela é uma empresa Absolutamente estratégica Porque ela É a garantidora Da oferta De água bruta Para o estado do Rio De janeiro Então tem Todo um papel estatal E estratégico Para essa empresa Então assim Hoje nós só não estamos Acessando essas operações E sim nós podemos No novo plano De recuperação fiscal Esse artigo Que nos permitiria Tomar operações de crédito Ele continua existindo E aí vamos ter que avaliar Se dentro do novo Plano de recuperação fiscal Faz sentido Ou não Faz sentido Ter operação de crédito E aí Mas é algo É se avaliar Vamos fazer isso Bastante cautela Importante dizer Que a gente não fez As operações de crédito Não porque nós não quiséssemos Na verdade Pagar Esses restos a pagar Ao contrário Queríamos muito Só que nós entendemos Que a forma como foi construído Não funcionaria Tanto é que essa é uma medida Que não teve êxito A gente tentou Chegou até a audiência pública Se não me engano No final do ano De 2018 E a gente viu que A forma como estava desenhado O leilão de RP Não iria funcionar Então assim A gente está redesenhando isso Agora foi uma indeterminação Do Guilherme A gente redesenha isso E óbvio Porque o grosso Do nosso RP E aí Aproveitando a fala Da senhora E isso Quando se fez O primeiro plano Não se observou O grosso desses RPs Foi descumprimento De índice de saúde Como o Tribunal de Contas Vem apontando Ao longo dos anos E isso tem que fazer parte Do novo plano Até para a gente Devolver esses recursos Que deveriam ter ido Para a saúde Nos anos passados O quanto antes Nós temos conseguido Fazer aplicações Bastante vultuosas Em saúde Em fonte do próprio Tesouro do Estado Nós Em três anos Praticamente dobramos isso É um esforço Ainda que A gente saiba Da demanda E da necessidade Então a gente tem que aproveitar Esse ensejo do plano E colocar Esse pagamento Desses RPs Que são quase Seis bilhões de reais Para a saúde Para a gente ver Se nos próximos anos A gente faz Uma despesa em saúde Acima do índice E que a gente Consiga garantir Dessa forma Um bom uso Desses recursos Nos próximos anos Então assim Isso vai estar No próximo plano De recuperação fiscal Com certeza Até porque Isso é um passivo Do Estado E a verdade é O Estado No passado Quando no auge Da crise Ele se financiou Não cumprindo As suas obrigações Em educação e saúde Sobre isso Ninguém mais tem dúvida Isso está muito explícito E bem Isso aí agora É uma questão Mais para o Tribunal de Contas E para o Ministério Público Presidente Eu gostaria De me inscrever aí Por favor Vossa Excelência Manda Leomar Passar Deputada Marta Eu só não quero Polemizar Mas eu não disse Que a saúde Não estava No pacto O que eu disse É que eu lamentava Que a saúde A exemplo Da segurança pública Não fosse um eixo prioritário E eu continuo insistindo Com essa declaração Só isso Por mais que E a sua fala Doutor Zamit É do próprio Doutor Leonardo Quando dão luz As questões Da saúde Informando Da sua pertinência E da sua importância Se existe isso Por que não Pensar Num eixo Prioritário Que tenha como base A saúde É só isso Mas não quero Polemizar Obrigada Obrigado Deputada Marta Rocha Passa a palavra agora Para o nosso Nobre deputado Luiz Paulo Obrigado Presidente Márcio Canella Cumprimentando Os senhores deputados E senhoras deputadas Doutor Rodrigo Pacheco Presidente aqui Chefe maior Da nossa defensoria Mental secretário Zamit E O subsecretário Leonardo Lobo E todos os outros Aqui Presente Primeiro Fazer cor Aqui Secretário Zamit A deputada Marta Rocha Eu acho Que vossa excelência E o subsecretário Leonardo Lobo Tem todas as Qualificações Do exercício Das funções Que estão Isto é São do ramo São conhecedores Do assunto Conhecem Estratégias Que conhecem Bem As áreas Que estão Atuando Falo isso Porque Fico sempre Muito desalentado Quando tem Uma audiência Pública E vem Um secretário Especializado Em generalidades As vezes Eu costumo dizer Sabe Tanto do ramo Quanto eu De pilotar Avião Estou aqui Fazendo Minhas As palavras Da deputada Marta Rocha E queria Primeiro Na linha Da deputada Marta Rocha Falar Sobre a SEDAI Eu vou falar Sobre a SEDAI E vou falar Sobre o Regi Corrigir Primeiro O subsecretário Leonardo Lobo A SEDAI Não vai fornecer Água bruta Quem fornece Água bruta É o Rio Paraíba Do Sul No sistema Aguandu A SEDAI Vai fornecer Água tratada E também Vai fornecer Água tratada No sistema Inmunano Alaranjal Em São Gonçalo São dois sistemas Importantíssimos Bom Dito isso Eu fiz os cálculos No final de semana Devo ter errado Para mais Ou para menos Descontado As quatro partes Dos municípios De 15% Na Autorga Mínima E Também Os 20% Da diferença Já descontadas Autorgas Mínimas Que a capital Tem direito E também Os percentuais De 50% Dos sobrepreços Sobre as autorgas Mínimas Que foram Conferidas Eu chego A conclusão Que aproximadamente O governo Do estado Vai auferir Nos próximos 90 dias 12,6 bilhões De reais Para o cofre Do estado 12,6 Não tem Obrigação De acertar Porque não conheço Em detalhe Todos os meandros Das negociações Só os que estão No edital Mas não é pouco dinheiro Não é pouco dinheiro 12,6 Verifico lá No edital E não vou fazer Análise crítica Do processo Não Porque eu sou Terminantemente Conto Falando análise Do que eu estou Olhando para frente E olho lá No edital Que A empresa Vencedora Daquele lote De citação Que tem o Guandu Que tem o sistema Guandu Vai investir 2 bilhões Em 5 anos Para recuperação Do Do entorno Do que eu estou Chamando A bacia Do rio Guandu Guandu E seus afluentes Não está entrando No Paraíba Pegando Desde o despecho De vigário Até a captação Então é necessário Seres secretários De Leonardo Loco A qualidade Da água Que a CEDAI Hoje Entrega A população É muito ruim O sistema O sistema Guandu Sistema De tratamento Da água Raspadores Requalificação Dos sistemas Mais o bombeamento Do lameirão Todos construídos Em 1965 Quando o Seco Subsecretário Leonardo Lobo Nem era nascido No governo Carlos Lacerda Precisa 1 bilhão De reais De investimento Esse número Eu não estou inventando Esse número A gente extraiu De documentos De requerimentos Que fizemos Lá atrás Na primeira crise Da CEDAI Então acho Que esse dinheiro Teria que estar previsto Não estar Nas concessionárias Porque ela não vai ser A produtora Da água Tratada Tem que estar previsto Nessa outorga Recebida Porque senão A água vai continuar De péssima qualidade Porque o investidor Não vai investir No Guandu E a CEDAI Não tem mais dinheiro Porque não vai ter Mais lucro livre Então queria que o senhor Anotassem essa questão Aí vou no edital Não tem uma linha Sobre o sistema Imunano Alaranjal Nós que estamos Aqui há algum tempo Sabemos Já tivemos Uma grande discussão Porque o sistema Imunano Alaranjal Principalmente No inverno Ele está no toco Se faz barragens Se faz barragens Com sacos De alinhagem Para aumentar Um pouquinho De volume De água Para o munano Alaranjal Produzir Sete metros Por segundo Se projetou Até uma barragem Cachoeira de Macapu Em São José Da Boa Morte Muito polêmica Porque acabaria Com toda A agricultura Daquela região Tão fértil Deputada Marta Rocha De lembrar disso Então Niterói São Gonçalo Itaburaí Itanguari Mas principalmente Esses municípios Recebe a água Do Imunano Alaranjal Ele está Volto a dizer Ele está no toco Ele está no limite Ele não consegue Produzir mais um milímetro Cúbico de água Então precisa Também ter investimento Porque isso vai continuar Com a CEDAI A CEDAI Não tem mais dinheiro E tem uma terceira questão Tem uma terceira questão Este edital Não contemplou Os 64 municípios Que tinham convênio Com a CEDAI Muitos Estão fora E com sistemas Independentes Eles não se bastam Porque eles tinham O subsídio cruzado Se não se bastam E não vão ser concedidos O que será da vida Desses pequenos municípios Que estão fora Isso fez parte Até de um ofício Que nós fizemos Para o doutor Rodrigo Pacheco Lá na defensoria Então é necessário Também Porque Tudo isso O senhor tem razão A LRF diz Que tem que investir Em capital Mas eu estou falando De investimento Em capital Como é que a gente vai Equacionar isso Que a deputada Marta Rocha Tem toda razão Ela assistiu Pelo Zoom Eu estava De corpo presente Eu assisti O governador Dizer que ia investir Na recuperação De umas RJs RJs Rodovias estaduais Eu as conheço bem Porque a minha origem É o DR E fiquei assustado Porque será que o critério Vai ser Quem pede Tem preferência Que é o critério Do técnico Gentil Cardoso De futebol Que já faleceu Há muitos anos Ou vai ter um planejamento Para isso Ou vai ser o critério Político De quem é mais próximo Ou mais longe E etc Isso não é planejamento Isso não é planejamento E nós não temos Dinheiro sobrando Para nada E é claro Que nessa LDO Não tem nada Sobre isso Até porque O leilão Não tinha acontecido Ainda Quando os seus fizeram Mas a gente vai ter que ter Daqui Até o piloa E na hora que mandar A piloa Fazer uma adequação Porque Nós estamos no mês de maio Segundo o edital Salvo eu de memória Essa outorna Só chegará Em 90 dias 90 dias Vai dar Já o mês 8 Então Parcela desse recurso Muito grande Será investida Em 21 E tem que ter um planejamento Para isso Essa é a primeira questão Na esteira Da pergunta Da deputada Marta Rocha Que é o critério De ter planejamento Estratégico E o critério Da transparência Porque eu vou ficar De olho no orçamento Se não tiver no orçamento Eu vou botar a boca No mundo Vou botar a boca No mundo A gente não está Querendo vender Um patrimônio Para dilapidar Em investimentos Que não sejam Exatamente Robustos E provados Para o desenvolvimento Do nosso Estado Então essa é a primeira questão A segunda questão De respeito Ao regime De recuperação fiscal Eu queria lembrar Ao nosso secretário José Luiz Amit Um conceito De um engenheiro Que se acha Que conhece Alguma coisa De direito constitucional De direito orçamentário Que sou eu Então eu posso errar muito Viu, doutor Rodrigo Porque eu sou engenheiro Mas ousa entrar Na área Do direito Eu entendo Que o poder executivo É gestor do tesouro Mas não é dono do tesouro Ele é gestor do tesouro O dono disso Do tesouro É o contribuinte E são copartícipes Todos os poderes Constituídos Tanto é Que o orçamento É distribuído Pelos diversos poderes Então se tem um regime De recuperação fiscal Tem que estar Consertado Com os chefes Dos poderes Para dar a partida Porque senão Não terá êxito Vou pegar só um exemplo Que eu tenho Uma discordância total Tá lá Vai acabar com o triênio As senhores vão mandar Um projeto de lei Para me acabar Eu vou votar contra Mas para acabar com o triênio Da defensoria Eu tenho que receber Esse projeto Do defensor público Porque cada Cada Poder Define Se quer pagar Ou não Triênio Não é o poder executivo Que vai Dar ordem Na casa Alheia Emenda constitucional Para aumentar O tempo Das aposentadorias 42 votos Em dois turnos É uma tarefa Ingrata É uma tarefa Ingrata Bom Eu sou Então A primeira coisa É o governador Conversar Com os chefes De poderes E os chefes De poderes Acompanharem Esse processo Todo É claro Que depois O chefe de poder Pode delegar alguém Porque Como é que é isso O secretário Tem um triunvirato Com duas pessoas Da união Uma pessoa Do estado Que para tomar Decisão Tem que ter o voto Dos três Deputados eleitos Não tem influência Os chefes De poderes Não tem influência Então o triunvirato Decide a nossa vida Se disse Para mim Os chefes Dos poderes Se reuniram E decidiram A gente vai discutir No parlamento Então aconteceu isso No final do ano passado Dois concordavam Que aquilo Que a gente conseguiu Era abatimento Para o que tinha De compensar Um discordou Vale a posição Do que discordou Eu não Eu não Eu não Eu não aceito isso Eu não aceito isso Então essa é a primeira Questão que eu acho Importantiva No regime E dizer também Deputado Deputado não Se eu falar Eu chamar o Zé Luiz Ele começa A última pergunta Estamos com o horário Avançado já Não Ainda são Três e vinte e seis Até meia noite Falta muito Bora Eu vou acabar Vou acabar Vou acabar Estou brincando Presidente Desculpe Mas que o último ponto O último ponto É importante É que nós estamos No regime hoje E não estamos pagando Serviço da dívida Única e exclusivamente Por causa de duas liminares Do Supremo Não é por causa do Tesouro Nacional Nem por conta do Ministério da Economia São duas liminares Do Supremo Tribunal Federal Tem que ficar bastante claro E segundo eu tenho uma dúvida Que o déficit aqui Arrolado o deputado Marcio Pacheco Foi de vinte e um bilhões Aproximadamente Do serviço da dívida Se aí está incluso O pagamento do Paribas Ou não Porque a notícia que eu tenho É que do Paribas Também teve uma outra liminar Para que A dívida do Paribas Entrasse no serviço da dívida geral E ela fosse pago De forma amortizada Porque Porque a Avalista Era a União E a União Já bancou Esse pagamento Então queria Confirmação também Dessa questão Porque se não está No vinte e um Se está Ele já vai diminuir Bastante Porque deve ser Mais de quatro milhões Por favor Obrigado Desculpa Marcio Pacheco Canela Posso Posso responder Presidente Qual a palavra O deputado O secretário Deputado Luiz Paulo Muito obrigado Pelas suas perguntas O que o senhor falou E eu acho que é uma Preocupação Não tão somente Da LES Mas de todo cidadão Que é como Nós pretendemos Utilizar Esses recursos Extraordinários Da CEDAI Eu gostaria De tranquilizar Os senhores Porque Em primeiro lugar Nós estamos Construindo Este programa Chamado Pacto Alô Ó Não É não Eleomar Está com áudio aberto Deputado Eleomar Nós Nós estamos Com este programa Pacto Que será Apresentado Para os senhores E ele será A partir do momento Em que nós Chegarmos A um acordo E por isso O nome dele é Pacto Ele será O norteador Dos investimentos Do Estado Então É para lá Que nós vamos Carrear Os nossos Recursos Para a execução Desses projetos Além disso Eu gostaria De dizer aos senhores Que nós temos As ações Orçamentárias Previstas E aprovadas Pelos senhores O que nos dará Tranquilidade De cumprir A execução Desses Recursos Do pacto De acordo Com aquilo Que foi aprovado Pelos senhores E nós temos O PIRG Que é o nosso Plano de investimento Programa de investimento Que é o norteador Desses programas Quanto ao regime De recuperação fiscal O senhor Deputado Luiz Paulo O senhor Frisou Exatamente Algo Que já é Consenso E faz parte Daquilo Que o nosso Governador Externou Em seu discurso De posse Tanto na Lege Quanto aqui No Palácio Guanabara Que é o diálogo Não há Em hipótese Alguma O avançar De qualquer Plano Projeto Ou projeto De lei Para adequação Ao regime De recuperação Fiscal Que não seja Construído Como eu também Já tinha dito Anteriormente Com a participação De todos O senhor Bem frisou Que no final Das contas Nós não estamos Destinando E definindo A aplicação Do dinheiro Do nosso Contribuinte Dos recursos Oriundos Dos nossos Contribuintes E para que isso Aconteça Eu vou um pouquinho Mais além O que vai O que tem que ser Feito Não é apenas Aquilo Que seja Acordado Por todos Mas que seja Proposto Por todos Com aderência A lei Não pode ser Apenas Algo Que seja Construído Por todos Mas que também Depois da fase De execução Ele fique A cargo Do executivo Ter que se Desdobrar Para poder O cumprimento Como aconteceu No passado Isso é importante Frisar também No passado Na execução Das Das contrapartidas E por último Em relação Ao déficit A gente tem Dentro dele O valor previsto Do Paribá Que é Não é Lobo 4.9 Quer falar Lobo Por favor Fala aí Deixa O deputado O deputado Está coberto De razão O Paribá Foi Suspenso Por conta Da Liminar Judicial E na verdade Nós tivemos Muito cuidado Porque É importante Aqui ficar Muito claro Que o Estado Fez Todo o esforço Para evitar Com que O Paribá Não fosse pago A ideia Era alongar A operação Por mais um ano Com fundamento Na lei complementar 173 E que ele fosse Quitado Quando A gente Mais uma vez Nós pedimos Que a União Se manifestasse Ela disse Que não iria Se manifestar Nós Obviamente Colocamos A questão Do Paribá Dentro da ação Que estava Discutindo A permanência Ou não Do Estado No regime Interessante Permanência Essa Que tinha sido Definida Pelo TCU Então E aí Qual que foi O cuidado Que nós Tomamos A época Vamos pedir O seguinte Vamos pedir Para colocar Não simplesmente Suspender a dívida E nunca mais pagar Porque Você acaba gerando Uma bola de neve Que a gente Não consegue Depois da conta O que nós pedimos Que fosse dado A ele O tratamento Dado Das dívidas Suspensas Com credores Que não fossem União Prevista na lei 159 No seu artigo 17 Então Essa dívida Do Paribá Deputado Ela está escalonada Hoje No PLDO Tal como Deveria ser paga No âmbito Da 159 Ou seja Ela vai ter um crescimento E eu vou pagá-la em 6 anos Então assim Na hora que você Alongar ela Para 30 Você vai ter Uma melhoria Mas não uma melhoria De 4 bilhões Até porque Os 4 bilhões Deveriam ter sido pagos Em dezembro Do ano passado Então assim O que você vai ter Mal colocando Aproximadamente Esse 1 bilhão A menos Que você vai ter Alongado Nesses 30 anos Que a gente Pagaria em 2022 Só para a gente Ter uma Uma medida Do tamanho Que eu estou querendo Vai reduzir No nosso déficit Por conta do Paribá É isso E fazer aqui também Das minhas palavras E um pouco Até mais longe Do que colocou O deputado Desculpa Estou te elejando Os amites Desculpa Ao secretário Os amites As leis Necessariamente Óbvio Vão ter que ser discutidas Com todos os poderes Que o senhor Muito bem colocou Até porque É da própria natureza Mas eu vou mais longe Entendo que o plano Tem que ser apresentado À sociedade O plano tem que ser Apresentado aos poderes Porque não dá Para a gente ter Como a gente teve No passado Um plano Que não foi tratado Pela sociedade Um plano Que não tem Sustentação Seja na Assembleia Seja pelos Poderes É um plano Que não vai andar Porque o plano É para o Estado E o Estado É muito maior Que o poder executivo São essas As minhas palavras Espero que eu tenha Respondido ao senhor Deputado Presidente Eu posso fazer uma referência Oi deputado Eu só queria Me inscrever Para uma referência Muito rápida Antes de terminar Sim Eu vou passar agora Para o Eleomar Depois para a vossa excelência Obrigado A palavra Ao deputado Eleomar Coelho Senhor presidente Senhoras deputadas Senhores deputados Secretários Presentes Subsecretários Bom Eu confesso Para vocês Que eu estava Esperando Mais um debate Sobre o desenvolvimento Do Estado Do Rio de Janeiro Quais as saídas Seriam apontadas E onde conseguiríamos E onde conseguiríamos Enxergar isso No orçamento Que metas no orçamento Serão reajustadas E reativadas Para aumentar A capacidade de ação Do Estado Onde se prevê Que vai entrar Mais recursos Na Na lei Orçamentária Na Lua Para cumprir As necessidades Colocadas Na LDO Ou seja Era isso Mais ou menos O que eu estava Pensando Por quê? Porque na semana passada No Colégio de Líderes Nós nos reunimos Exatamente Para discutir A forma de manutenção Ou adesão Do Rio Nesses planos De ajuste fiscal Só o Rio De Janeiro Se enquadrou No regime De recuperação Fiscal Desde 2017 E agora Vem a versão 2021 E o novo Que fica Se repetindo A cada período De crise Do capitalismo Como também Aconteceu Nos finais Do ano Dos anos 1990 Ou seja Não há Nada de novo E nem nada De salvação Fiscal Tanto Que a dívida Consolidada Se mantém E cresce De lá para cá Tem sido Momentos Apenas Para os políticos Alinhados Com os interesses Econômicos Destruírem Mais ainda A máquina pública Aliás Eu não sei Se Os deputados Que foram A favor da venda Estão comemorando Também a falta De apresentação De proposta Para o Bloco 3 Já que Nós O tempo Todo Deixamos Muito claro Nas discussões Sobre essa Matéria Que não adianta Existir o Crescimento Econômico Sem o Crescimento Social Junto Porque Senão Você Cada vez Mais Assiste Exatamente O aprofundamento Das desigualdades Sociais E isso Daí É uma Coisa Que Tem que Existir Como Preocupação Primeira A eliminação Das desigualdades Sociais Para que Realmente Haja Condições Desse estado Do Rio de Janeiro Se desenvolver Bom De qualquer Maneira Por exemplo Tem uma Coisa Que me Preocupa Que é O artigo Segundo Parágrafo Sexto Onde diz O seguinte Os valores De despesas Primárias Previsto no anexo De metas Fiscais Puderão Ser ajustados Em razão Da adesão Do estado Do Rio de Janeiro Ao novo Regime De recuperação Fiscal Em cumprimento A lei Complementar Federal Número 178 Barra 2021 Que promoveu Alterações Na lei Complementar Federal 159 Barra 2017 Que Dentre Outras Medidas Estabelece A instituição De regras E mecanismos Delimitação Do crescimento Anual Das despesas Primárias A variação Do índice Nacional De preços Ao consumidor Quer dizer Isto daí De certa forma Me preocupa Porque A gente Não vê Pelo menos Nenhuma Preocupação Demonstrada Pelo menos Nas apresentações Que eu Assisti Dos investimentos Da preocupação Exatamente Com as políticas Públicas Sociais É isso que eu Quero falar Quer dizer A política Da saúde É importante Mas tem Política Da educação Tem política De ciência E tecnologia E tecnologia Ou seja Tem Tem a política Pública Da cultura E outra coisa Também o que vem É Ao longo Da execução Da peça orçamentária Durante o ano Quer dizer A gente vê Tem assistido Ao descumprimento Daquilo que Inicialmente É anunciado Então Realmente Isto daí São coisas Que me preocupam Esse regime De recuperação Fiscal Ninguém sabe Como é que ele virá É uma coisa Que ainda Está em elaboração Mas pelo menos Já identifica-se Que tem uma série De coisas Que nós não vamos Concordar de forma alguma Porque não tem O significado Real e concreto De contribuir Para o desenvolvimento Do estado Do Rio de Janeiro Então Essa daí Realmente São as preocupações Pelo menos Que inicialmente Eu gostaria De apontar E até de ouvir Dos senhores Alguma resposta Em relação a isso Muito obrigado Presidente Galilomar Passa a palavra Agora para o Líder de governo Deputado Márcio Pacheco Presidente Dos trabalhos Deputado Márcio Canella Senhoras e senhores Deputadas Deputados Querido amigo Inxará Rodrigo Pacheco Nosso defensor geral Muito carinho Temos o mesmo nome Vossa excelência Tem mais competência Mas O nome é o mesmo Brincadeira Quero saudar aqui O secretário Zé Luiz Amit O subsecretário Leonardo Lobo Apenas dois apontamentos Senhor presidente Primeiro sobre o regime De recuperação fiscal É óbvio Que quando a Secretaria de Planejamento Nos aponta A necessidade De que nós Façamos aqui Um plano Para uma adesão Adequada E bem diz o deputado Luiz Paulo Deputado Leomar A preocupação Deputada Marta Rocha Esse é um compromisso Do governo O regime de recuperação Ele traz para nós Normas Que devem ser Acolhidas E trabalhadas Agora Pelos poderes Pelo parlamento E pelos poderes afins Nós já debatemos Sobre isso O próprio presidente André Siciliano Levantou essa questão E a preocupação De que seja Debatido isso Com mais amplitude E é nessa hora Que o parlamento Vai fazer o seu papel Nós vamos aguardar Que Não é uma adesão Que não Não deve ser Debatida O plano tem que ser Desenhado Para que haja Proteção De planos De cargos E salários Para que haja Proteção De empregabilidade Para que haja Proteção Da possibilidade Real De ter reajustes Nesse período Porque não podemos Não vai haver ajustes Isso não é verdade O plano de recuperação O regime Ele é apresentado Se um plano Apresentado For A adesão Será feita Baseada num plano Que se adeque Ao regime Esse é o primeiro ponto Segundo Usando a fala Uma fala que me antecedeu Falando De forma breve Sobre a questão Da CEDAI Que é uma Uma parcela importante Porque o que aconteceu Nesse leilão Da concessão De serviços Nós temos Nós temos hoje 22,6 bilhões De reais Dos quais Como já foi apontado Aqui Parte Cota Parte Já Por determinação Legal Para a capital E para os municípios E nesse aspecto Eu quero ressaltar Mesmo Já determinando Cota Parte Por lei Para os municípios E para a capital Nunca antes Uma monta De investimentos Para a área De saneamento Desta ordem Foi encaminhada Para os municípios Ou para a capital Isso nunca aconteceu Na história Ainda assim O Rio de Janeiro Como bem disse Há pouco O deputado Luiz Paulo Aprofundou Nas questões Dos cálculos Entre 12 E 13 Já quem diga 14 bilhões de reais Investimentos reais Para o estado Do Rio de Janeiro Fora o que já será Repito Da cota Parte dos municípios E da capital Investimento bruto Na área de saneamento Na possibilidade De que esses recursos Sejam investidos Em outras áreas Impactantes Na área de infraestrutura Na área de obras Na área de recuperação De estradas O que é fundamental Para o aquecimento Da economia E eu tenho certeza Que nessa hora Essa casa vai se amparar Com dados Para poder fazer Um grande debate Para a piloa Então eu quero dizer Com a alegria De poder ter assistido Na sexta-feira O governador Cláudio Castro Trazendo um feito Para o estado Do Rio de Janeiro Que não se iguala Até então Não se iguala Na América Latina No Brasil Não se iguala O que aconteceu Na sexta-feira E eu tenho convicção De que esse investimento Será fundamental E entrará para a história De todos os aspectos Porque os municípios A capital E o estado Do Rio de Janeiro Vão alavancar Muito A capacidade De ajudar A população fluminense Na área de infraestrutura Então parabéns Ao secretário Luiz Amit Pela apresentação E pelo compromisso De que pela Secretaria De Desenvolvimento Nos dará a possibilidade De juntos Com essa casa Apresentarmos Um bom plano Para que a gente possa Uma vez Aderindo ao regime De recuperação fiscal Só aumentar a capacidade Do Rio de Janeiro Em fazer mais Pelo povo fluminense Voltar agora Passar para o O Zamit O secretário Zamit Para que ele possa Responder a pergunta Do nosso Deputado Eleomar Coelho Deputado Eleomar Muito obrigado Pela sua pergunta Eu gostaria de frisar Que hoje O nosso momento Ele é muito Apartado Das ideologias Hoje ele está Calcado No pragmatismo E o que Que isso significa A gente resolver Os problemas Que hoje Estão batendo Na nossa porta E nos colocam Numa situação Extremamente Difícil Como um todo O importante Em frisar Nesse contexto Todo É que a cada dia Nós estamos conseguindo Avançar De forma unida No debate No diálogo E isso O senhor pode ter certeza Que será a base Para a discussão Da nossa LOA O que o senhor comentou Sobre a sua expectativa Aqui nessa Nesta comissão Ela ficou um pouco Ela está um pouco frustrada Principalmente Por dois aspectos principais O primeiro É a apresentação Desses programas Do pacto Que começará Nos próximos dias Aos senhores E o segundo São as incertezas Não da As incertezas Que nortearam O envio Desse projeto De lei No momento Em que ele Foi enviado E os cenários Mudaram A partir daquele momento Quero dizer Foi a sanção Da lei 178 E agora A própria Regulamentação Dela Que naquele momento Lá atrás Nós não tínhamos Condições De afiançar Que aconteceria E por isso Não nortearam Os trabalhos Que nós enviamos Para os senhores Mas tenha certeza Que serão A base Para o próximo Para a discussão Da Peloa E por último Deputado Quando o senhor O senhor Comenta sobre O artigo Segundo Da lei 178 Que fala Das despesas Primárias O que eu vejo Como Como Aspecto Importante A salientar É o fato De que Este artigo Ele vai Nos obrigar A fazer Um exercício Um tanto Quanto holístico E fazer Com que Cada um Daqueles Envolvidos No planejamento Seja obrigado A olhar um pouquinho Para o lado E nós Pensemos Como um todo Porque Ao final Foi muito Ventilado E o deputado Márcio Pacheco Nosso líder Comentou Sobre Não, não vai ter Aumento Não vai ter Isso Não vai ter Aquilo E esta lei Na verdade O que ela Nos coloca Ela nos coloca Para que nós Nos apresentemos Como um todo Dizendo Para onde A gente vai Andar Como um todo Isso significa Que aquilo Que por exemplo O parlamento Pense Em termos De investimentos Próprios Despesas Próprias Seja também Dialogada Com o executivo O que O judiciário Pense Também Seja dialogado Com o parlamento Para que nós Nos apresentemos Como um todo Isso significa Que se eu For mexer Em algo De um Terá impacto Sobre o outro Mas existem Limites Que o Estado Como um todo Não vai poder Passar Então Olhando do lado Da oportunidade Teremos uma oportunidade Enorme De poder Analisar o Estado Como um todo Sabendo da premissa Principal É que os recursos São finitos Isso É uma base Do planejamento Que tanto O nosso Deputado Luiz Paulo Nos provoca E sabe Que eu sou Que eu compartilho Da mesma Opção É por gentileza Para concluir Por favor Para concluir Na reunião Da comissão Agora às 14 horas Desculpa deputado Para concluir Deputado Elemar Teremos um esforço Muito grande Um grande desafio À frente Mas creio Que sairemos melhores Do que nós Estamos entrando No momento Obrigado Secretário Zanit Pergunta As demais autoridades Gostaria de fazer uso Da palavra Por dois minutos Estamos com o horário Em cima Presidente Márcio Canella Célia Jordão Boa tarde Muito rapidamente Como vai Boa tarde A todos Esse material De apresentação Do secretário Zanit Vai ser disponibilizado Para a comissão A gente pode ter Atenção a ele Era só essa A minha solicitação Obrigada Então Obrigada Presidente Um abraço A todos Secretário Zanit Depois por favor Você envia esse material Para a comissão Para que eu possa Enviar para os membros Ok Daqui a pouquinho Eu envio Tá Pergunta As demais autoridades Gostaria de fazer uso Da palavra Senhor presidente Rodrigo Pacheco Por favor Agora com a palavra O senhor Rodrigo Baptista Pacheco Defensor geral Só pedir para o senhor Ser um pouco breve Que nós vamos Agora às 14 Começar a reunião Da comissão Pois não Senhor presidente Uma boa tarde Eu tinha até Uma apresentação Aqui para Para ser Colocada aqui Enfim Como uma forma De prestação De contas A Assembleia Legislativa De como a Defensoria Pública Executou seu orçamento No ano passado As enormes dificuldades Com a queda De arrecadação Do fundo Da Defensoria Pública E todo o trabalho De renegociação De quase 60 contratos Mas enfim Em razão Do adiantado da hora Eu vou tentar Expor brevemente Aqui A nossa visão Sobre o orçamento Saudando já Todos os parlamentares Vejo aqui Deputada Marta Rocha Deputado Rodrigo Bacelar Deputado Marcelo Cabelireiro Deputado Anderson Moraes Deputado Eliomar Deputado Luiz Paulo Líder do governo Deputado Márcio Pacheco Deputada Sérgio Jordão Saudar aqui O secretário Zamit Que de fato Exerce como poucos O diálogo E um grande parceiro Da Defensoria Pública A presidenta Da nossa associação Também aqui Presidente Andréa Sena Enfim A Defensoria E basicamente Como eu faço Toda a primeira audiência pública Prestar contas ao parlamento Dos números da instituição Foram mais de 3 milhões De pessoas atendidas No ano passado Nós tivemos O enorme desafio De transformar A Defensoria Pública Para continuar Com suas portas abertas Durante a pandemia Isso demandou Uma série de investimentos De tecnologia Da informação Com números Muito impactantes Inclusive eu posso Depois compartilhar Com a Assembleia Legislativa Nós vivemos Um drama No passado Com a queda De arrecadação Do fundo Da instituição Que decorre Das custas Extrajudiciais Uma queda De 60% O que nos obrigou A renegociar 60 contratos Suspender licitações Até que a atividade Econômica Fosse restabelecida E obviamente O orçamento Aprovado Pela Assembleia Legislativa Com apoio Do governo Do estado Foi fundamental Para que a gente Conseguisse Atravessar O ano passado Eu vou Dar breves Impressões Sobre o regime De recuperação fiscal O decreto Do governo federal A defensoria pública Já elaborou Uma nota técnica Que já foi Encaminhada Aos parlamentares A chefes De poderes Com muitas Preocupações Em razão Do decreto Ter extrapolado O poder Regulamentar O que o Ministério Da economia Fez Além do que Lhe permitia A lei complementar 178 Que alterou A 159 Então esse é um Debate importante Eu fico feliz Que todos os Chefes de poderes E órgãos autônomos Sentarão a mesa Para refletir A defensoria pública Vai dar esta visão De preocupação Em razão Do Ministério Da Economia Impor No regime De recuperação Fiscal Medidas Mais duras Do que previstas Na lei complementar 159 Na lei complementar 178 Compartilho Nas preocupações Com essas interpretações Conservadoras Da Procuradoria Geral Da Fazenda Nacional A experiência Da defensoria Acho que de todo o Estado Com o regime Não foi muito positiva Num viés Muito de corte De despesas Sem olhar O drama social Que o Estado Do Rio de Janeiro Vive com 82% Da população Segundo a FGV Social Recebendo Até dois salários mínimos Mas enfim É um alento Também A aprovação Do PLP10 Que abre Uma oportunidade De valorização Do servidor público Aqui no Estado Do Rio de Janeiro Está para sanção Do presidente Jair Bolsonaro Permite a realização De concursos públicos E isso Eu entendo Que deve ser levado Em consideração Fico feliz Aqui com o líder Do governo E com o próprio Secretário Zanit Refletindo sobre A necessidade De um olhar Para o servidor público Que está desde 2015 Enfim Com muitas dificuldades Obviamente decorrente Das dificuldades Do Estado Do Rio de Janeiro De valorização Dos seus salários Enfim O PLP10 Abre uma grande oportunidade Para a gente enfrentar Esse tema Especialmente Dos servidores Que recebem Os menores salários Eu tenho muita preocupação Em razão Do teto de gastos Do IPCA Acho que A gente viveu Uma experiência Muito ruim Com o teto de gastos Na União Especialmente Quando as demandas sociais Chegam Exigem cada vez mais Serviços públicos Do Estado E o teto de gastos Que é uma imposição Do novo regime De recuperação fiscal Nos levanta Uma série de riscos Para a manutenção De vários serviços Públicos Essenciais Era essa fala Enfim Mais uma prestação De contas A Assembleia Legislativa Que é uma grande parceira Da instituição Da defensoria pública Agradeço E obviamente A instituição Está completamente aberta Ao diálogo Isso o secretário Zamit Sabe melhor do que ninguém Muito obrigado Seu presidente 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 Oi deputado Eu gostaria de saber Se pode ser enviada Essa nota técnica Da defensoria Para a comissão Posso sim Deputado Obrigado Nada mais havendo A tratar Quero agradecer A presença De todos Dando por encerrada A presença A audiência pública Reafirmando A convocação Dos senhores deputados E membros Dessa comissão Para a reunião Em ato seguido Com a finalidade Da discussão E votação Do parecer prévio Da LDO Em pauta Dessa forma Dispeço cordialmente Das autoridades presentes Solicito Os deputados Membros dessa comissão Que permaneçam Conectados Para que iniciarmos A nossa reunião Havendo um número regimental Sobre proteção de Deus Declaro abertos os trabalhos Para a segunda reunião Extraordinária Remota De 2021 Da comissão De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle A ser realizada No dia 3 de maio 2021 Às 14 horas Através da plataforma Zoom Conforme o edital Publicado Em 29 de abril De 2021 Quero agradecer A participação Dos senhores deputados Deputada Marta Rocha Deputado Bacelalho Amar Coelho Luiz Paulo Márcio Pacheco Que votou no grupo E o Anderson Moraes Também votou no grupo Vamos iniciar os trabalhos Com a discussão Da votação Do parecer prévio Ao projeto De lei 4022 2021 Do poder executivo Que dispõe Sobre As diretrizes Para elaboração Da lei De orçamento Anual De 2022 E da outras providências Como sou relator Passo agora A presidência Para o nobre Deputado Rodrigo Bacelar Para que eu possa Relatar Aparecer Para o parecer prévio Da LDO Boa tarde Senhores deputados Boa tarde Presidente Deputado Márcio Canella Como vossa excelência Já bem colocou Discussão Sobre o projeto Sobre o projeto De lei De número 4022 Barra 2021 Cuja relatoria Do deputado Márcio Canella Com a palavra O relator Para apresentação Do seu parecer Eu quero ressaltar Que já foram enviadas Com antecedência Cópias Do presente Parecer A todos Membros Dessa comissão Pelo que Elei ler Apenas a conclusão Do parecer De forma Seguinte A apreciação Do presidente Do projeto De lei Buscou assegurar As diretrizes Orçamentárias Do formato legal Da PLDO Cabendo registrar Que O presente Projeto de lei De diretriz Orçamentária Foi elaborado Tanto na parte Do texto da lei Quanto aos seus anexos Levando em conta Os parâmetros Previstos na lei Complementar Número 176 2017 Que estabeleceu As normas E diretrizes Fiscais No âmbito Regime de recuperação Fiscal Aprovado pela lei Complementar Número 159 2017 Cujo prazo Inicial De três anos Findou Em setembro De 2020 Sem que houvesse Prorrogação Cabe lembrar Que com a alteração Da citada Lei 159 2017 Implementada Pela lei Complementar Federal 178 2021 Criando O chamado Novo regime De recuperação Fiscal Ainda não houve Até presente O momento A adesão Por parte Do estado Ao referido Regime Diante disso Em sede Análise sumária Dos requisitos legais Da PLDO Meu parecer prévio Favorável Ao aspecto Formal E ao mérito Do projeto Do Poder Executivo Dessa forma Que a referida Proposição Possa ser submetida A discussão Em plenário Para que os senhores Deputados Em duas sessões Subsequentes Retornando Em seguida A essa comissão Para o recebimento De emendas Nos termos Do artigo 198 199 Do regime Interno Regimento interno Esse é o parecer Senhor presidente Muito obrigado Deputado Relator Márcio Canella Antes de abrir Para a discussão Obrigado Antes de abrir Para a discussão Gostaria de passar A palavra Ao deputado Luiz Paulo Que apresentou Voto em separado A todos os membros Senhor presidente Na verdade Eu Estou Estou Propondo Aprovar O projeto E acompanhando O voto Do relator Deputado Márcio Canella Com apenas Algumas ressalvas E Uma emenda Porque Que até Posso retibar Se Houver Esse compromisso Da gente Aprová-la Na fase De emendas A emenda É o seguinte Deputado Marcelar Lá na comissão De tributação Na próxima Quinta-feira Nós estaremos Ouvindo O AGRIO E lá já Aprovamos Um requerimento Para que nos Seja enviado Todos os benefícios Fiscais Que o governo Do estado Já deu Em todos os tempos Não é agora Nesse governo Em todos os tempos Com as respectivas Propostas Dos beneficiados De aumento De crescimento De ICMS De Aumento Dos postos De trabalho E entre outras Contras partidas O que nós vamos Desejar fazer É verificar Se esses incentivos Estão atendendo Os objetivos Iniciais Dos mesmos Que é Inclusive Uma das metas Caso a gente Vinha a aderir Ao novo regime De recuperação Fiscal Sabe Vossa Excelência Que é uma das metas Em três anos Diminuir 20 pontos Percentuais Dos incentivos Fiscais Concedidos E na LDO Passada A LDO Autorizou O Poder Executivo E a minha emenda É o único Exclusivamente Está autorizado Até porque Já tem Todos os precedentes O Poder Executivo Está autorizado Sempre Mas o Poder Legislativo Também o está Era só Para acrescentar A palavra Poder Legislativo Se caso O deputado Márcio Pacheco Concório Patese Eu retiro Essa emenda E a segunda Questão Eu não vou Me aprofundar As ressalvas Fazem parte Porque a gente Acabou de discutir Com os secretários Aqui presentes É que Esta LDO Não contempla E nem podia Contemplar Como é que Serão O plano de investimento Dos recursos Oriundos Das autórgas Da SEDAI Que eu estimo Não foi o governo Que estimou Eu estimo Na ordem De 12,6 bilhões De reais E esse plano Tem que existir Inclusive Para que a água De qualidade Possa ser fornecida A população Porque a gestão Da água Do Guandu E do Imuna Da Lajau Continuará Por conta Da SEDAI E a outra Questão Desrespeita Ao regime De recuperação Fiscal Que não está Contemplado Nesse Nesse Projeto De lei Até porque Quando saiu A proposta Da LDO Só depois De sair É que foi Regulamentado Foi regulamentada A lei Complementar Esqueci o número 1,5 Sei lá Esqueci o número Da lei Complementar De 21 Então As ressalvas Respeito a isso Então Mais ou menos Vai ter que acontecer Igual o ano passado Deputado Rodrigo Aceler Entre a LDO E a LOA Ou na mensagem Da LOA Você vai ter que fazer Essa correção De rumo Porque nós estamos Vivendo uma realidade Muito Dinâmica Muito Intensa Então A ressalva Era essa Mas eu acho Que a gente pode Na fase De emendas Aprofundar Aprofundar Mais Essa Essa questão Era isso Então A questão Na emenda Posso até retirar Para fazer adiante Porque não é uma emenda Que altere Psicolutamente Nada Os dois poderes Poderem fazer Aquilo que eles Constitucionalmente Já podem fazer E as ressalvas São apenas Observações Elas não entram No texto Do projeto Porque agora Na hora que O presidente Canella Abrir para as emendas A gente vai poder Construir Essas emendas Em cima Dessas hipóteses Dessas duas questões Novas Que surgiram Obrigado Então não é necessário Perfeito Eu que agradeço Vossa excelência Deputado Luiz Paulo Vossa excelência De toda sorte Está mantendo O teu voto Divergente Correto Não Eu vou retirar A emenda Eu vou acompanhar O relator Perfeito E apresento A emenda Na fase De emenda Perfeito Muito obrigado Deputado Luiz Paulo Então em discussão Mais algum Nobre deputado Para discutir O projeto Deputada Mata Rocha Deputado Eliomar Eu fiz algumas Ponderações Na audiência Pública E elas já foram Citadas pelo Deputado Luiz Paulo Então eu não vou Fazer mais nenhuma Outra consideração Perfeito Muito obrigado Deputado Então em votação Como voto Deputado Márcio Pacheco Já apresentou Seu voto No grupo Acompanhando o relator Deputado Luiz Paulo Também já se Manifestou Que acompanha o relator Deputado Eliomar Coelho Como vota Acompanha o relator Também Muito obrigado Deputada Zeidã Voto favorável Presidente Acompanha o relator Acompanhando o relator Muito obrigado Deputado Anderson Moraes Votou no grupo Marcelar Votou no grupo Eu também acompanho O relator Eminente presidente Deputado Márcio Canella Então Por unanimidade Está aprovado O projeto Está proclamado O resultado Então Por unanimidade Estou devolvendo A presidência Ao deputado Márcio Canella Obrigado Obrigado a todos Nada mais Havendo a tratar Graças a presença E a participação De todos Dô por encerrada Dô por encerrada Essa reunião Remota Da comissão Reafirmando A convocação Dos senhores Deputados E membros Dessa comissão Para ato Seguido E realizada A reunião Virtual Em prosseguimento A primeira reunião Extraordinária Iniciada De suspensa No dia 29 de 4 2021 Para discussão E votação De três projetos De lei Da pauta Que apresentaram Divergência Na reunião Prévia Realizada Havendo Número regimental E sua proteção De Deus Declaro Reaberto Os trabalhos Da primeira reunião Extraordinária 2020 Da comissão De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Para a reunião Virtual Ser realizada De forma Remota Por meio De plataforma Zoom Na forma Prevista Na resolução Da comissão De orçamento 01 2020 Em conjunto Com o ato Da mesa 651 2020 Vamos reiniciar Os trabalhos Para a discussão Da votação De três projetos De lei Mantidos Na pauta Após a reunião Prévia Realizada pelo WhatsApp Em 29 de abril De 2021 O relator Deputado Ondes Moraes Emenda de plenário Projeto de lei Número 2931 2017 Deputado Voto separado Leomar Coelho E contrário As demais Emendas Em discussão Eu quero discutir Presidente Para discutir O deputado Leomar Coelho Eu gostaria Eu gostaria De fazer Ponderações Porque o que acontece É o seguinte Esse projeto O objetivo dele É exatamente Atuar no campo Da prevenção É um projeto É um projeto Que resulta De uma demanda De profissionais Da área De saúde Que trabalham Com práticas Alternativas E ele está Muito bem Fundamentado Exatamente Na política Nacional De práticas Integrativas Ou complementares No SUS O objetivo É conhecer Apoiar Incorporar E implementar Ações Voltadas Para superar A ausência De diretrizes Específicas Que tem ocorrido De modo Descontinuado Sem registro Sem fornecimento Adequado De insumos E sem uma avaliação E sem E ainda mais Ocorrendo De um modo Desigual Então Várias Conferências Nacionais Tem abordado Esse tema E esse projeto Ele está Inteiramente De acordo Com aquilo Que foi aprovado Por exemplo Na primeira Conferência Nacional De saúde Na primeira Conferência Nacional De vigilância Sanitária Na primeira Conferência Nacional De assistência Farmacêutica E na segunda Conferência Nacional De ciência E tecnologia Inovação Então Eu gostaria Porque o que acontece É o seguinte É um projeto Que Trabalhamos Durante muito Tempo Em cima De documentos Respaldados Por decisões De conferências Nacionais E as emendas Quer dizer Além de não Alterar Mas Fica em Desacordo Com aquilo Que está Por exemplo Num texto Original Nacional Da política De práticas Integativas E complementares Do SUS Tem É claro Uma emenda Que trata Da Substituição Retirada Do texto Da emenda A palavra LGBT Mas isso Daí Está lá Contida Exatamente Naquilo Que é Política Nacional Entendeu Então Para Não ficar Essa coisa Diferente Um texto Diferente E parece Que a gente Porque nós Não fizemos A cópia Nós Tomamos Isto Como referência Mas Trabalhámos Exatamente Junto Com pessoas Que participaram Dessas conferências O texto Que chegou A nós Demandado E foi Trabalhado De forma Coletiva Então Eram Essas Conderações Que eu Gostaria Que fosse Reconsiderado Essas Emendas E a gente Aprovar Exatamente O trecho Original Então Essas As Ponderações Que eu gostaria De fazer Mais alguém Mais alguém Queira discutir Bom Temos Na mesa Dois votos O voto Relator E o voto Divergente Do deputado Leomar Coelho Então Como vota O deputado Bacelar Acompanho O relator Original Senhor presidente Como vota O deputado Luiz Paulo Acompanho A divergência Do deputado Eleomar Coelho O deputado Márcio Pacheco Votou no grupo Acompanhando O relator Como vota Deputada Marta Rocha Acompanho O voto Divergente Que o deputado Eleomar Eu também Acompanho O relator O deputado Rodrigo Amborim Entrou também No grupo Acompanhando O relator Só podem Votar Sete Presidente Eu estou votando Gente demais Eu não votei Ainda Presidente Azeidã Então peraí Como vota Deputada Azeidã Voto Acompanhando Voto Divergente Do deputado Eleomar Coelho Sr. Presidente O senhor tem que Computar Primeiro os votos Dos titulares Vê quem é titular Vai saber Se deu 4 a 3 3 a 4 Primeiros titulares O deputado Luiz Não está vendo A deputada Azeidã Por isso que eu Peguei no grupo O voto Do suplente Rodrigo Amorim Ela está com o rosto Na tela Eu estou vendo Eu estou com o rosto Aqui Está lenta Mas eu estou com dificuldade Aqui Para mim não está aparecendo Apareceu agora Desculpa Deputada Azeidã Por 4 a 3 Venceu o voto Divergente Obrigado Por maioria Por maioria Aprovando O voto De virgente Deputado Eleomar Coelho Que nomeia Relator Do vencido Obrigado Presidente Obrigado Deputados E deputadas Presidentes Agora o número 2 Da pauta Projeto de lei Número 3 167 2017 Da deputada Marcia Giovanni Que dispõe sobre A implantação Dos centros Diagnósticos De pacientes Da outra providência O voto Parecia favorável E voto Separado Foi retirado O voto Separado Era meu Mas a relatora Corrigiu Um erro Formal Que tinha Por isso Eu retirei O voto Separado Em discussão Não havendo Queira discutir Em votação Os deputados Que aprovam Como estão Aprovado Como sou o relator Da última posição Da pauta Passa a presidência O deputado Rodrigo Bacelar Senhor presidente Deputado Márcio Canel Senhores deputados Projeto De lei Número 24 32 2017 Deputado Átila Nunes Que altera A lei Número 3.770 De 7 De janeiro 2002 Para criar O programa De incentivo A utilização E aproveitamento De energia Limpa Na forma Que menciona Parecer Do nobre Relator É favorável Com a emenda Da comissão De economia Indústria E comércio Tem sobre a mesa Aparecer De voto Divergente O deputado Luiz Paulo Pela anexação Ao projeto De lei 904 De 2015 Em discussão Senhor presidente Senhoras e senhores Deputados O projeto De lei Deputado Átila Nunes É de 2017 Existe um projeto De lei 904 De 2015 De autoria Dos deputados André Siciliano E Carlos Mink Que tem O seguinte Título Cria o programa De incentivo A utilização E aproveitamento De energia Eólica No estado Do Rio De Janeiro Que busca Estimular a utilização Da energia elétrica Eólica De 77 O projeto Do deputado Átila Nunes Ele quer alterar A lei 3770 De 2002 Para criar O programa De incentivo A utilização E aproveitamento De energia limpa Qual foi a diferença Que hoje Está se tratando Do mesmo tempo Do mesmo tema Porque energia limpa É basicamente Energia eólica E energia solar É que o Átila Nunes Está pretendendo Modificar uma lei De 2002 3770 E os deputados Carlos Mink E André Siciliano Apresentaram Esse projeto De lei Em 2015 Então eu considero Que por ele ser Inicial Ele poderia Quando for a CCJ Ele modificar Outra lei Também Como a gente tem Feito De forma Sistemática Por isso Meu voto Pela anexação Porque os temas São similares Muito obrigado Deputado Luiz Paulo Então temos Sobre a mesa Um voto Do relator Um voto divergente Deputado Luiz Paulo Mais algum nobre Parlamentar Para discutir Pela ordem Senhor presidente Tem dois votos No grupo Do Antes de Moraes E do Márcio Pacheco Perfeito Deputado Márcio Canela Como vota Então A deputado Deputado Enio Marco Coelho De acordo Com o voto divergente Deputado Luiz Paulo Correia da Rocha Vota Deputada Zeidã Voto também De acordo Voto divergente De acordo Com o deputado Luiz Paulo Eu também Neste caso Acompanho a divergência Deputado Luiz Paulo Pela anexação E proclamo o resultado Então Não é isso? Quatro votos Pela divergência Contra três Do relator Original Faço Devolvo a presidência Ominente deputado Márcio Canela Nada mais Havendo a tratada A primeira reunião Extraordinária Da Comissão do Orçamento Finanças Fiscalização Financeira E Controle Agradeço a presença E a participação De todos Tenham uma boa tarde Boa tarde a todos Boa semana